Tour pela minha mesa de desenho. Bom, essa daqui é a minha mesa de desenho que eu tenho e a maioria dos meus materiais que eu mais uso. Uma aquarela da Winsor & Newton, dois estojos de Magic Color e os meus lápis de cor da Posca. Aqui nessa caneca eu tenho lápis, caneta branca, caneta dourada, caneta prata, todos esses materiais de desenho mesmo pra fazer o rascunho e também de alguns outros detalhes. Aqui eu tenho o meu apontador, tenho o meu sketchbook preferido, essa caneca aqui com vários dessas canetas finalizadoras mesmo, tem de nanquim, tem coloridas, tem marca-texto. Aqui tem os lápis de cor da Faber-Castell e ali atrás os marcadores da Shopee. Aqui eu tenho o meu óculos, tenho esse acrílico com todas as minhas Copics aqui organizadas, esse outro acrílico que eu guardo borracha, giz pastel seco, os cotonetes pro giz pastel seco, borracha que dá fit. Tenho o meu quadrinho do Jack e da Sally e também a minha grade aqui com vários desenhos que eu já fiz. Esse foi um tour um pouco mais rápido aqui pela minha mesa, mas que eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, é só se inscrever aqui no canal pra mais conteúdos de desenho.